Boa chavos, muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui novamente com mais um episódio de Track to Yami, vamos lá ver como é que isto vai correr, por isso espero que estejam a gostar desta seriezinha, não se esqueçam de deixar o vosso like sempre, subscrever no canal, se tiverem alguma ideia de alguns jogos mais recentes que gostavam que eu trouxesse deixem aí nos comentários, eu também vou tentar ver todos os comentários, são pouquinhos para já, mas eu vou tentar sempre ver aquilo que vocês deixam nos comentários e tentar trazer esse tipo de conteúdo, por isso bora lá, ainda está a continuar aqui a série de bons resultados, estávamos a ter né, estava a ver que essa outra vez já a começar na rede, ok, para já só perdemos ali duas vidas, limite de munição alcançado, é também estou-me a esquecer completamente de usar os shurikens, não é? Ok, eu acho que isto será a praça central, não é? Yep, deve ser certamente, isto tem o mesmo aspecto de ser zona boss aqui está já, está, está, está claro? e eu acho que isto vai ser só, o rei dos fighters, Jesus eu acho que está trading a ver, vai se afirmar a ver, vai se afirmar a ver, vai se afirmar Iroki. Iroki, tu passa, Iroki. Vá que eu sempre fenda das balas, moça. Porque eu vou lutar com isto e ele com aquela naifona gigantona. Ok, vamos lá até cá. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Segura, segura, segura. O X-Strikes assim seguidos num boss, mano. Não, dei bem, dei bem, dei bem. Por isso, capítulo 2 feito, não é? Pelo que parece. Aqui é um início de episódio. Bem, bastante bom. Oh, f**k. Oh, f**k. Pera. Jesus, agora isto vai ser o Hermãos da puta minha malta. Ok, início do capítulo 3. O que foi? 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 O que foi, um amigo externo de podes o pincéu. Oh, o que foi? O que foi. Deve ser na viagem de volta para a aldeia. Ele literalmente saiu quase contra a ideia dela, não é? Já está tudo ardendo. Está descendo, são incríveis. Acho que estou sempre a dizer isso em todos os episódios. Enfim, pipoca. Enfim, pipoca. Enfim, pipoca. Enfim, pipoca. Enfim, pipoca. Enfim, pipoca. Nossa senhora, agora você está descendo. Existe tudo isso aí. ...100 é mais de 100. Nós... ...caduaram-nos. O servidor... O servidor... ...viverá-nos. 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 Aiko... ...Viverá-nos. 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 Muito... ...Aiko! Aiko proszę-nos! Não vou, não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Acho que não tenho nada para recuperar, mas vamos ver. É que é suposto eu começar por aqui ou por ali? Ok, nova habilidade desbloqueada. Pô, espera aí, afinal não sei se é apropriado eu vir já para aqui. Por isso vamos ali primeiro. Vamos lá. Rápido. Temos um pouco de água. Temos um pouco de água, mas você também dá para sombra. Não vai chegar em um pouco de água. Você não pode chegar em um pouco de água. Desculpado. Vamos lá. Vamos lá. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Compre o que vai acontecer? Sim, tem uma pausa. É sim, tá? É que é possível ter uma pausa. Tem uma pausa de patinamento? É mesmo! É que isso se torna a supor. É bom! É bom! Pelagava de dança aos dias! É bom ter uma pausa! Que é ali sem vigor a meio E ele quase dar a oportunidade para ele Para ele mandar um strike Olha eu acabei de espetar man O que é isso? Eu não sei se que eu não sou. Não é verdade. Eu apenas me engano. Então, eu não sei se que eu não me engano. Eu vou pedir. Eu sou um filho. F***. 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 Sim, mas... Vem, Série! O que é isso? Não seja o que a gente pode fazer! Deixar o cara! Que longo alcance com R.T. Oh! Tá bom! O que é isso? Não, 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 não para trás, anda para trás, anda para trás, que isto não está aí... Ai, chua. Não, anda para trás, exatamente. Ali já tem o seio, por isso temos que ir lá atrás. Vamos querer ir ali acima. Ei, eu já não consegui ir lá acima. Fogo, devia ter ido lá primeiro, mas tá ok. Ei, velho, tem que ir lá. Se caram estas saetas, cara. Oi, dai. VAMOS! NĂGARO! O que é que se está? Que foi, velho? Ai, estás a gozar, velho. Que lógica é que isto tem? Que lógica, velho. Oh man, leve com uma, esquece-me. Usa cobertura? Que cobertura? Que cobertura acaba de usar? Sabe que aqui não dá? Não, 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 para trás. Ok, vamos lá. Seguir ele ia fazer alguma coisa? Não. Ok. Vamos lá ver. Vou ficar na tv. Não está mais en profissão. Hoje não está em profissão. Ninguém aqui. Não está em profissão. Ah, eles estão, só. Não, eu nem estão. Pessoal está ali em algo mais alguma coisa. E o ponto lado dela? É a morte que pareça. Para não. Ainda não é o próximo. Pô, tu estás a brincar, man? Olha, olha isto! Olha isto! Olha-me isto! Oh, Jesus! Estás a brincar, man! Estás a brincar! Vou perder com estes atrasados mentais! Porque às vezes este jogo não dá! Quando estamos ali a chegar perto, ele começa ali a destravar tudo! Eu não consegui ir ali? Não, não consegui ir àquela casa. Ok, a sorte é que temos aqui um... um 100 points, senão estava a fudir. Estás bem, vocês, ainda estão lá. Estás lá! Estás lá! Estás lá, gente! Estás lá, gente, todos os que estão tomando! Opa, quem? Olhe, olhe. Veja lá. Não, 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 não. Não, não, não. Você é quem é o que é? Você não sabe quem é o que é. Não, não. Não, não. Ah, não. Vamos lá. Ok, aqui eu acho que seja só da defesa porque eu não tenho tempo para... Para atacar. Vamos ver o que é que tem para aqui. Ok, para já está tudo tranquilo. Ok, acho que não tenho nada... Ah, é o aumento de vigor. Ok, nice! Vamos lá ver se este aumento de vigor nos vai dar alguma coisa, por isso... Estamos quase a chegar ao centro da cidade, ok? Ok. 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 facadinhas e força à vida só três não dá para não tem shurikens gostaria das shurikens ainda tinha mais uma shurikens que a shurikens aqui tem alturas que é só mandar os gajos abaixo ok tem que ir para ali o que não dá para entrar Ah, eu não consigo entrar ali. Às vezes um gajo tem que estar atento porque ali pode ter... ... as vezes uma opção não vê ali pode ter algumas coisas para fazer. Ok. Quero tentar acabar este capítulo neste jogo. Neste episódio, não é? Mas vamos lá ver se conseguimos. O que é que tem para aqui? Tem coisas para coletar. Bro, sorry, mas estou a precisar mais disso do que tudo, não é? Ok, vamos lá. Aqui estamos mesmo a chegar à zona do centro da aldeia, ok? Os gajos literalmente destruíram isto. Não entendo. O que é isso? Uh... Jesus Ok, tinha ali alguma coisa Ali em cima Era suposto eu seguir por aqui? Não Tem aqui Qualquer coisa aqui Ok, eu não conseguia passar ali Mas é que eu vim necessariamente cá em baixo Quando poder ter matado aqueles todos ali Mas vamos É que também não havia maneira De passar depois Não tem nada Vigor aumentado, ok Ok, vida no máximo Ok, nice Estamos pertíssimo, pertíssimo Só que isto agora está cheio de... Oh Nicely done O que é que aquele ali caiu? Será que eu tenho que explorar ali alguma coisa? Não Então vamos lá O episódio vai ficar longozinho Mas sempre por lá Ok, estamos mesmo no centro É só o que ele tinha ali, não é? Aqui tem churicanes Ok, mais uma Aqui está cheio de gás agora Combate-se 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 Um salão Aqui fica Eu hei Todos aqui Estou ficando Isto tudo bem E aí E aí E aí E aí E aí As vezes a proteção vale mais do que o... Do que o... Ih lá, cheio de suricanos agora. Jesus, bro. Nice. Ok, vamos lá. Já estamos só ali com meia vida. Oh, Jesus. Meu Deus do céu. Tem que ter aqui um save, senão vou ficar sem vida. Por favor. Nice. Vai ser agora ardecar mesmo. Isto vai ser total e ardecar. Ok. Vida recuperada, que era o que precisávamos, principalmente. Agora vai ter que ser aqui a usar muito... Oh, o que é 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 o que nós cortamos o nariz, mano? Oh, o gajo estava morto, supostamente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Claro que isso é isso. O que é isso? 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 Ok. Vai ser complicado. Ah, passar este capítulo 3. O que é isso? 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 Ok, era suposto porque... Imaginem, literalmente eu estava a conseguir dar-lhe a coça, né? Ok, era suposto. Ah, e no final disto Aiko é que fica... é que fica perdida, não é? Vamos ver esta cutscene. Aiko, não há nada mais importante. Todos estão esperando. Aiko, todos não há nada. Aiko, todos não há nada. Eu também. Nós não temos que ir embora. Aiko! Você está vivendo? Aiko! Espere! A aldeia ficou, foi completamente destruída mesmo. E ok é isto pessoal, espero que tenham gostado, já sabem não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever no canal, um episódio aqui muito emocionante com um inimigo do passado, que aparece literalmente no primeiro episódio da série e pertenceu também ao primeiro capítulo. Eu achava muito estranho nós literalmente sermos invadidos e eu conseguir derrotar, digamos, aquele que seria o nosso maior boss, não é? Ainda por cima falando do tipo de pessoa que é e do tipo de pessoa que é para o personagem, seria muito estranho eu conseguir derrotá-la assim como se nada fosse, a menos que houvesse uma história por trás disso, ok? Mas certamente que será, digamos, uma luta final. Por isso pessoal, espero que tenham gostado, já sabem não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever no canal, vou continuar a ser vídeo do Track to Yami, mas para já é literalmente disso. pessoal, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.